Desce aí, desce aí, desce aí. Tá barulheira, família. Nossa, barulheira de serra da rapaz. O cara tá com medo de ter sido aqui, família. Lógico que eu quero a garrafa ali, mano. E aí, fala aí o que nós vamos fazer hoje. Mano, a gente finaliza a igrejinha aqui, rapaziada. Mano, olha aqui, tá preudo de pipa. Mano, tá cheio de pipa, família. Um, dois, três, quatro, um, aqui, ó. Tô aqui, ó, tamanho. Rapaziada, mano. Tem muito pipa hoje. E olha o que nós trouxemos. Eita. Vamos fazer a festa. O bagulho é nós irem pra ali, viu? Se não... É, já esse barulho ali vai enguissar, meu mano. Vai enguissar. Bora, bora. Olha aí, tia, né? Isso aqui, ó. Aqui já tá bom, aqui tá bom, meu irmão. Aqui já não pegou muita coisa. Aí, família. Colamos aqui pra igrejinha, cê é doido, mano. Já sabe que cê vai empinar aí? Mano, já sei, mano. Vou empinar essa... Não, vou empinar esse aqui, na verdade. Isso aí? Já tá pronto. Isso aí. Então, vou empinar essa flechinha aqui. Essa flechinha é do Rio de Janeiro, né? Rapaziada, essas aí é direto do Rio, mano. Direto do Rio, família. Não é muito esticadinha, envergada, né? É, não é muito envergadinha. Elas são assim, ó. Monstra. Essas aqui devem ser como, hein? Essas aqui devem ser como. Logo do... Do Pato Dona. Do Mickey, mano. Do Mickey. Vale, tá molinha, rapaziada, ó. Molinha. Essas aí devem ser como. Bira o tacadinho dele aí. Fica a minha linha. Estou cansado. Juntar com a galera dele queijo, ó. Tá precisando de uma linha aí, meu mano. Tá precisando de uma linha? Você. Tô, mano. Minha linha, você é louca, tá foda, mano. Você foi lá na loja de pipa e não comprou, né? Não, mano. Tive que comprar chilena, mano. E essa chilena aqui, tá boa, Biel? Sei não, meu mano. Tem um só aí. Mano, e nós trouxe uma surpresa aqui, rapaziada. Uma nova tecnologia que a gente tá usando. Ah, ele já viu? É. Tecnologia do qual? Mano, o cara falou lá o Nilton, rapaziada. Pra quem não sabe, nós colocamos na loja de pipa do Nilton ontem, mano. Nilton Pipas. E ele falou que essa daqui, ó, é a tecnologia do caldo de cana, mano. Eita. Mano, vocês já ouviram falar aí, provavelmente, no Pipa Combate aí. Nos jogos a linha a caldo de cana. Caldo de cana é bom, hein? Já ouvi. Mano, falou que é boa. É uma verde ou é azul isso aqui? Verde, né? Isso aqui é azul, já. Mano, ele falou que é verde, se eu não me engano. E a gente vai tá subindo aí os pipa, tá ligado? Domingó, fala aí, fala aí. Domingueira, rapaziada, ó. Vamos tá subindo aí fresquinha, mano. E tem que se divertir. Mano, tem muito pipa. Volta de pipa lá, família, ó. Já tô agoniado pra soltar isso aqui, rapaziada. O bagulho tá com o pesado, mano. Eita, ó, uma ali também. Daqui. Daqui também, mano. Muito pipa hoje. Fala aí. Mano, pesado. Mano, vamos descer pra ali pra gente tá... Arrumando as paradas, né, mano? Isso aqui também é foda. Passa uma durex aqui, João. Vamos lá. Para um... Tá? Eita, pela. Bora. Mano, tem vindo, rapaziada. Vem muito mandado pra cá, né, viado? Oxe, vem muito, João. Família, ontem tava cheio. Falei que sabadão, né? Ontem tava cheio, rapaziada. Sabadão. Leva aqui a roca aqui. E aqui tá proibido de empinar, mano. É. Nós tá aqui escondido, família. Nós tá aqui escondido. Mano, tô agoniado aqui. Eu já quero empinar, mano. Já empinar, meu mano. Tô agoniado. Tô agoniado. Eu quero... Aí, ó. Já bora fazer. Tem que dar de fazer um negócio aqui, ó. Eu quero empinar, mano. Eu quero ficar louco já de pipa. Você vai empinar esse aqui? Esse aqui tá monstro. Tem que rolar uma chilena ali depois, mano. Aí, já. Já tira a rabiola aí. Tira a rabiola. Já, já, já bora. Já bora. Tira a rabiola, rapaziada. Tem que rolar uma chilena ainda, mano. É, tem que rolar uma chilena, família. Eu passei. Mano, muito pipa. Aqui, família. Mandada aqui, família. Ah, o cara parou, Jão. O cara parou, Jão. Ai, meu lindo. Rapaz, eu não tenho tanto de pipa. Tá louco, tá louco. Ah, Jão, o cara parou mesmo. Ué? Caraca, família. Urra. Eu acho que o outro não vai deixar, não, Jão. Já era, já era esse aí. Caramba, Jão. Era pra nascer picado, Jão. Cadê? Pega a ponta aí, Jão. Aqui. Cariocada, mano. Cariocada, você tá ligado? Que é a rabiola louca, né? Ah, louco pra que ele vinha, Jão. Leva aí, Jão. Tô levando. Tem que ir lá chilena aí na família. Enquanto isso, ó. Já vai deixar um daquizão, caralho. Certo, né? Deixa um daquizão. E é isso, família. Tamo aqui pra empenhar com vocês. Nós tá aqui escondido. Olha aí, Jão. Não pode criar aqui mais, família. Que eles arrumam as igrejinhas tudo, né? Eita, é murcha ainda. Comenta aí, família. Se vocês já viram um pipa assim. Mano, se os caras falam que todo mundo é bom, é só a varita grudar nessa, mano. E vai tentar isso aqui agora. Viu mesmo, vai ficar. Um dedo grudando no outro, eu acho que também não vai não, rapaziada. Vamos fazer assim, ó. Acho que não vai. Xe, Maria. Um dedo grudou no outro. É, um dedo gruda. Mano, tem... Rapaziada, tem agonia de fazer isso aqui, ó. E do pipa já, os dedos já atravessam aqui assim, ó. Você ouviu, Jão? Eu ouvi, eu me chamo agora. Tu também ouviu alguém falando disso. Ô, Xe, Jão. O quê? O que é aquilo ali, vermelho? Aonde? Não dá pra ver muito na câmera. Olha lá. Vermelinho que sai... Não, sai fora, sai fora. Eu vi primeiro. É um pipa, Jão. Caraca, família, não dá muito pra ver, mas é um pipa, Jão. Relaxa aí que eu vou pegar pra lá. Pega e pra lá. Ai, ó, é um pipa. Vem dar uma armadilha, arrumar, armadilha, arrumar. Armadilha? Pega. Pai, já dá um medidinho no meu pescoço, assim, que catiu. Caraca, cuidado aí, Jão. Olha isso, mano. Mano, arrumar uma armadilha. Essa fibra aí, ó. Essa fibra. Aqui, ó. Tem que pegar aí, Jão. Mano, é um raião. É um raião? Aí, família. Eu já vi o assunto da pipa. Olha o medo, olha o medo. Rapazinho, adoro. Mano, se cair pipa assim, ó, não pegue. Não pega, mas é louco. Olha lá, família. É um T, Jão? Parece um T, família. Joga pra baixo. Assim não, Jão. Assim não. Dá pra pegar com a mão, Jão. Agora. Isso. É um T? Não. Nossa, parece um T, né, Jão? É um avião, né? É uma flecha. É de um metro isso aqui, eu acho. É, é de um M, família. É uma raia de um metro, né? Aê, Jão. Cuidado aí agora. Tô me tremendo aqui, rapaz. Onde ela subiu, família? Mano, dá pra ver ela quebrar a linha inteira aqui, ó. Olha isso. Ali a casa da minha tia, ó. Mano, quero testar esse raio aí. Posso testar? Hã? Pode testar esse raio aí? A gente pode, Jão. Chegou a hora pra pular aqui, família. Que misericórdia. Ai, ó. Nós já achamos um pibas. Não precisa nem fazer o outro. Tô, né? Esse aqui já tá aí pronto pra nós arregaçar, rapazinho. Aí, ó. Nós ia apurar esse não, ó. Caramba, essa raio não tá na hora, hein, família? Tem fitinho embaixo, por quê? Que louco faz isso, Jão? Não sei, mano. Ah, não. Tá cheio muito demente, rapazinho. Olha lá, o cara põe isso. Entra embaixo, mano. Vamos ver se começa a rata da hora, né, mano? Não vou enrolar a chileninha agora, rapaz. Eu tô com medo de perder. Nossa, tem um... Caramba, esse público tá aqui em cima. Sumiu. Olha lá, família. Não, não, não. Bora, bora. Já põe, já, Jão. Aí, família. Nós ia aqui pra empinar. Tinha uma resenha só, né? Ah, é. Pra empinar. Aí, nós aí, nós achamos mais. Eu vim pelo vídeo ainda, família. Eu vim pelo vídeo. O negócio tava... Tava deitado. Deixa eu levar lá. Vira aí, vira aí. Não dava muito pra ver. Havia um negócio vermelho ali. Não é muito vermelho, sabe? Eu vi, chegou uma coisa ali. E aqui é muito piva, família. Muito. Tá pronto. Esse aí tá brabo, hein? Mano, parece que ela lá do... Dietê, família. Dietê, zóide. É isso, família. Eu vou estar ficando por aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like no canal. Mano, como é que acontece com bagulho tempo, hein, rapaziada? Eu nunca mais quero pegar pipa. Não, na moral. Mano, mano, na moral, velho. Eu nunca mais quero resgatar pipa. Sem maldade. Mano. Meu Deus do céu. Mano, e olha aqui onde rasga, rapaziada. Sentido. E rasga sempre nas colagens, rapaziada. Ó, ó. Ó, mano. Dá pra colar. Dá. Tá pro sério mesmo. Eu sei, né? Mano, tem que fazer cirurgia, Biel. Não vai ter jeito, não. Rapaziada, comenta aí se vocês querem no próximo vídeo nós emendando ele aí. Porque... Não, rapaziada. Não, isso aí já é zoado, já. Já é zoado. Não, nós empaipi, não. Nós acho pipa. Nós acho pipa prontinho. Nós vai pôr no alto bagulho e abre. Mano, que dica, velho. Que dica na moral. Ah, não, viado. Deixa ela de santa ali, mano. Pô, deixa aí que não é isso. E não é isso que nós faz. Se vocês querem que nós cola aí, comenta aí. Comenta aí, ó. Se vocês querem que nós cola aí. Mas aí tá colando, família. Nós já tá fazendo a cirurgia e subindo ela de novo. Mano, ó. Já tá soltando aqui, ó. Se eu ficar mexendo muito, já vai abrir o outro lado também, ó. Meu Deus. E solta certinho na colagem, rapaziada. Não, quem faz esse pipa aqui tem que aprender. Pô, tem que passar mais um pouco de cola. Igual nós. Nós já geramos a cola. Nós passa de cola, mas nossa pipa não fica abrindo no alto, não. Meus picos eu nunca vi no alto, família. Mano. Isso que eu fiz, né? Ossada, rapaziada. Ossada, mano. Meu Deus. Dá pra colar tranquilo, mano, mas... Que azar, viado. Nada, família. Que azar, mano. Nós não deu nem pra aproveitar um segundinho. Deixa ela aí, mano. Deixa ela aí. Nossa senhora, ficou uma linha no fio, ó. Olha lá, família. Vamos pular. Mas é isso aí, ó. Se você quiser que na escola, vai comentando aí. Nós já tá fazendo a cirurgia, né? Nós fazemos a cirurgia aí, ó. Arruma a cirurgia pro Bial tá laçando com os caras aí. É. E já era, rapaziada. Falta a hora, mano. Eu tô desanimado, já. Isso aí desanimou agora. Desanimou muito, mano. Nós sofreu pra pegar o bagulho ali praticamente, né, João? Mano, que zica, velho. Deixa ele de canto aí, ó. É, depois não é cola. Porque aí não é ver se não é cola ele. Mas é isso aí, família. Eu vou tá ficando por aqui, ó. Espero que você tenha gostado mesmo, né? Porque eu não gostei, não. O bagulho arrasou, rapaziada. Ossada, mano. O bagulho arrasou. Você deu dois desbicos assim, o bagulho. Agora eu vou subir esse aqui, né? Próximo vídeo eu vou tá subindo esse aqui com a tecnologia. É. Segue lá o canal do Gino, família. Vai estar na descrição. Juniors Tapes. E é isso, família. Vou tá ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dou um mingol aqui pra vocês. Nós já gravamos aqui em resenha. Nós já achamos um pipa. Foi lá, ralou. Mas é isso. Acontece, né? E é isso. Vou tá ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um beijo no canal. Acompanhe o canal do Júnior. E é isso. Falou.